Boa tarde, alô alô meninas, alô alô pessoal, aqui hoje nós vamos fazer uma receitinha de mousse de gelatina, mousse de gelatina de maracujá, pode usar o sabor que você quiser, é claro, vai estar aqui de maracujá, e nós vamos precisar de uma lata de leite moça, leite condensado, vai bater tudo no liquidificador, vai estar bem, pronto, um pouquinho de creme de leite, um, e a caixinha de gelatina. Então, isso é super rápido, usa as quantias leite geladinha, A gente tá tudo? A gente tá tudo? A gente tá tudo? Pronto, ela vai ficar um pouquinho mole, mas vai para a geladeira, e ela vai pegar consistência, vai ficar doida. Se você tiver, quiser pôr no potinho separado, né, pode pôr mais, hoje, aqui nós vamos pôr numa vasilha só, pôr numa vasilha só, e vai para a geladeira. Essa, esse mousse, pode ser pôr, para quem gosta, para quem pode também, né, algumas pessoas usam o tango, suco tango, de preferência de cor não muito colorida, né, não é, Amanda? Abacaxi, maçã, essas cores mais neutra, mais clara, de preferência, mas o resto do processo é o mesmo, que é o linho condensado, o creme de leite e o pãozinho. Bateu bem, levou para a geladeira, coisa de duas horas, ou você faz da tarde para amanhã, tá bom? Faz da geladinha. E pode ser posto na, naquele, é, vasilhame do gelinho da geladeira, de formar o gelo. Você pode pôr ali, também dá. Não, não dá muito não, né, porque não dá para tirar esse daí, né, o outro deu para tirar porque ele botou outra coisa, ficou parecendo um sorvetinho. Não, desculpa, isso não dá não, isso é só mesmo, os copinhos e tudo para formar o mousse. E aí, por hoje, viu, como é rápido hoje, o nosso vídeo foi curtinho, foi facinho, bem rápido de fazer, quem ligou a supermerita rápida, tá aí. Então, é assim, só isso aí e fica uma beleza. Muito obrigada, eu sou da fábrica do Thaim Paulista, reunida da fábrica do Thaim Paulista, de bordar de adereço. Aqui está o nosso curso de férias.